Se o zoom do céu esclarecer E alegria na terra fenecer Não importa, querido Viverei do nosso amor E tu és o sol dos dias feios Dos meus beijos sempre por inteiro E não importa, querida O amargo das flores dessa vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos E dos crenças de castigo Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Que distante a morte te encontrar Não importa, querido Porque eu morrerei também Quando enfim a vida terminar E não perdonho Nada mais restar No milagre supremo Deus fará No céu Te encontrar Valeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí